Vocês não sabem diferenciar o interesse de um homem do desinteresse. Então, qualquer coisa que o homem faça, que pra vocês, pra vocês, é sinal de desinteresse, vocês já se afastam do homem. E às vezes, pra ele, não foi desinteresse, tá? Só que aí vocês já se afastam. E vocês entenderam que, quando um homem se interessa por mim, ele me manda mensagem todo dia, ele tá no meu pé todo dia, ele não trabalha. Vocês colocaram isso na cabecinha de vocês. Sendo que, um homem masculino, ele trabalha, ele não vai estar à sua disposição 24 horas. E aí, como vocês não conseguem ter essa compreensão, vocês ficam confusas, vocês acabam afastando esse homem, porque vocês já mudam com ele. Então, automaticamente, vocês têm comportamentos de afastamento, vibração de afastamento, vocês mudam a frequência de vocês. Vocês estão carregando muito lixo emocional, né? Então, a ansiedade, o medo de que o passado retorne no novo, não deixa vocês serem mais leves, mais femininas. Estão sempre reativas, pesadas, né? Por conta do lixo do passado, da mágoa, né? Talvez alguém sumiu no passado, talvez alguém me traiu no passado, eu carregue esse lixo, é isso que vocês estão fazendo. Então, se eu não fizer essa limpeza emocional, eu não consigo ver a realidade. Fica difícil de ver a realidade. Obrigado.